TV Assembleia, a TV do nosso povo. Olá, boa noite. Está no ar o programa Questão de Ordem. O Centro Universitário Estácio de Sá, a Estácio Fic, realizou na última sexta-feira aqui em Fortaleza uma palestra com o escritor, educador e deputado federal pelo PMDB, Gabriel Chalita. O evento aconteceu no Centro de Eventos aqui no Ceará e teve como tema a inteligência alfa. Esse foi o tema que foi abordado pelo Gabriel Chalita, que é um apresentador de televisão, é um político, é um educador muito conhecido em todo o país. O evento lá na Estácio, na última sexta-feira, teve a participação de cerca de 1.500 pessoas, entre alunos, docentes, convidados, regressos, pessoas interessadas. Eu estou aqui com o Gabriel Chalita. É um prazer recebê-lo. Ele é o meu convidado hoje aqui do programa Questão de Ordem. Ele nasceu em Cachoeira Paulista, em São Paulo, e revelou-se escritor aos 12 anos, quando publicou o seu primeiro livro. Aos 15, criou uma coleção destinada a crianças em idade de catequese, e sua obra compõe de mais de 70 títulos. Ele é um pensador católico. Dos livros publicados, dois já foram lançados fora do Brasil. Os 10 Mandamentos da Ética, em 2004, na Argentina, no Chile e na Espanha. E o livro Pedagogia do Amor, que foi lançado em 2006 na Espanha. O doutor Chalita é doutor em Filosofia, do Direito e em Comunicação e Semiótica. É mestre em Direito e em Ciências Sociais. Tem graduação em Direito e Filosofia, atuou em diversas ONGs, entre elas, a Juventude Latino-Americana pela Democracia. A carreira política dele teve início quando ele tinha 19 anos. Foi vereador e presidente da Câmara Municipal de Cachoeira Paulista. Foi secretário da Juventude, Esporte e Lazer. Depois, secretário de Educação do Estado de São Paulo. Presidente do Conselho Nacional de Secretários de Educação. Em 2008, foi eleito vereador por São Paulo. Destacou-se como o mais votado, um dos mais votados do Brasil. Ele teve 102.048 votos pela coligação PSDB-PHS. Na época, ele integrava o Partido da Social Democracia Brasileira. Em 2010, foi eleito deputado federal pelo PSB como o segundo candidato mais votado de São Paulo, com 560.022 votos para o mandato 2011-2014. Em maio de 2011, o Charlita decidiu deixar o PSB por discordar de posições políticas do partido e a convite do vice-presidente da República, Michel Temer, se transferiu para o PMDB. Foi candidato à Prefeitura de São Paulo nas eleições de 2012 e obteve 833.255 votos. Ele não foi para o segundo turno. No segundo turno, o PMDB, o seu partido, e ele próprio apoiou o então candidato Fernando Haddad, que terminou se elegendo prefeito de São Paulo. É com o Gabriel Charlita. O Questão de Ola, ele está aqui comigo. E você pode participar a partir de agora pelo nosso endereço eletrônico, que está aí no seu vídeo. Você pode interagir com a nossa produção. E, evidentemente, você pode sugerir temas, você já sabe, os meus telespectadores sempre têm sugerido bons temas e que a gente tem realizado programas aqui na TV Assembleia. Professor Charlita, deputado Charlita, deputado, boa noite. Prazer. Boa noite, uma honra estar aqui. Obrigado por esse espaço. Prazer em recebê-lo. Eu esqueci aqui na sua apresentação de dizer também que o Charlita apresentou no sistema Canção Nova de Comunicação, que é uma TV aberta, aqui é o HF, que é sintonizada em Fortaleza. Ele já apresentou o programa Papo Aberto pelo rádio e pela televisão. Atualmente ele apresenta o programa Caminhos, que vai lá às quintas-feiras, às 11 da noite, pela Rede Vida de televisão. E o programa Mundo Melhor, que ele já apresentou, ele está aí também, deve voltar em breve para o deleite de seus milhares de ouvintes e telespectadores em todo o Brasil, que acompanham o trabalho do Charlita. Prazer em recebê-lo. E essa inteligência alfa, o que é isso? Antes disso, eu só quero agradecer. Você falou dos programas de televisão, eu cheguei aqui em Fortaleza e tanta gente, desde o aeroporto, já tirando foto comigo, me acolhendo com tanto carinho, no hotel. É tão legal. Todas as vezes que eu venho aqui para o Ceará, aqui para Fortaleza, eu tenho uma receptividade muito grande das pessoas, nas palestras. O povo do Ceará é muito carinhoso, é muito acolhedor. Então é uma honra para mim estar aqui e falar sobre esse tema. É uma honra para o programa Questão de Ordem. Fique sabendo, Charlita, recebê-lo aqui. Seus programas têm grande repercussão, do programa do Padre Fábio, e tem grande, uma audiência espetacular aqui em Fortaleza, região metropolitana e em todo o Ceará. Que bom, muito obrigado. Então, inteligência alfa, o que é isso? Eu, há algum tempo, a grande vocação que eu sinto que é a minha vida, eu faço muitas coisas ao mesmo tempo, política, televisão, rádio, escrevo, gosto muito de escrever, mas quando eu penso no ofício que mais me realiza é o de professor. Eu amo ser professor. Para mim, entrar numa sala de aula, ter um contato com aluno, perceber que alunos chegam inseguros, com medo, e de repente você ajuda esses alunos a perceberem as possibilidades que ele tem na vida, eu sinto que eu nasci para isso, para ser professor. E inteligência alfa é um trabalho que eu venho desenvolvendo há alguns anos, para provar que não há ninguém burro. Nós já tivemos muitas teorias equivocadas, que tentavam categorizar a inteligência das pessoas. Uma das mais famosas e que deu errado foi o QI, o coeficiente intelectual. Então, havia aquela medição, os americanos inventaram isso, você fazia o teste de QI, e aí qual é o seu QI? Meu QI é 70, 120, 130, e a criança já ficava traumatizada pelo QI que ela recebeu naquele momento. Os próprios americanos... Um atestado de incapacidade. De incapacidade, de ausência de futuro, porque se eu tenho um QI muito baixo, o que eu vou fazer da minha vida? E eu comecei a trabalhar muito, há muito tempo já, tentando provar, dentro de uma perspectiva aristotélica, que todo mundo é inteligente. A grande questão são os estímulos. Como é que você desenvolve estímulos para que uma pessoa coloque para fora o que ela tem de melhor? A base da inteligência alfa é uma base da ética nicômaco de Aristóteles. Por que a inteligência alfa? Aristóteles dizia o seguinte, todos nós, seres humanos, nós temos desejos, escolhas e aspiração. O que são desejos? Uma parte dos nossos desejos, eles são semelhantes aos animais. Desejo de urinar, desejo de ir ao banheiro, desejo de tomar água, desejo de comer, desejos sexuais, desejo de dormir, de acordar. Outra parte desses desejos são desejos culturais. Desejo de ter mais poder, desejo de ser amado, desejo... Mas os desejos, eles são o que há de mais frágil no ser humano, dizia Aristóteles. Acima dos desejos, eu tenho as escolhas. E as escolhas, elas atuam como uma racionalidade organizando o meu desejo. Então, eu tenho o desejo de comer chocolate. Mas como eu tenho diabetes, eu escolho comer uma quantidade menor de chocolate, porque eu sou racional, então eu não vou comer tudo aquilo. Eu estou com calor, eu tenho o desejo de tirar roupa. Mas como eu sou racional, eu escolho não tirar roupa nesse momento, porque não é o local adequado para eu tirar roupa. Mas aí Aristóteles vai um pouco além e diz que o que dá a grandeza de um ser humano é a sua aspiração. Quando eu não tenho uma aspiração, a minha vida é muito complicada, porque as minhas escolhas são desorganizadas. Eu quero uma coisa, depois eu quero uma outra coisa, depois eu quero uma outra coisa. Mas se eu tenho uma aspiração que me move, essa aspiração vai fazer com que eu desenvolva o que eu tenho de melhor. essa aspiração, essa inteligência aspiracional que recebe o nome de inteligência alfa. Como é que eu descubro o tema da minha vida? O que de fato, eu estava dizendo no meu caso que é ser educador, então eu sinto assim, eu posso fazer uma série de outras atividades, mas quando eu estou numa sala de aula e eu agradeço a Deus a oportunidade, numa palestra, pessoas que saem de casa para me ver falar, é um privilégio, é uma honra educar essas pessoas. Então, quando você sente isso, o seu processo das outras inteligências, das múltiplas inteligências, se desenvolve com maior facilidade. Muitas pessoas têm muitos talentos, mas eles ficam aprisionados. Então, eles não confiam no próprio talento porque eles não descobriram ainda para que eu nasci. O que eu estou fazendo aqui? Isso é tão bom. O senhor estava falando aí, eu estava me lembrando aqui que eu me realizo aqui, como comunicador, como jornalista, em um programa de rádio, tendo a possibilidade de ser, digamos assim, um intermediário do Gabriel Charita para milhares de pessoas que estão a nos ver. Isso é interessante, quando o senhor falou que o senhor se encontra na sala de aula, descobriu o seu caminho e as pessoas andam nessa busca. Não é, Charita? Quer dizer, as pessoas têm dificuldade, testes vocacionais, como é que faz? Eu, na palestra aqui, eu perguntava assim para os alunos, por exemplo, quem resolve fazer faculdade de direito? Por que você quer fazer uma faculdade de direito? A tendência do aluno é falar assim, porque eu quero ser advogado, porque eu quero ser juiz, porque eu quero ser promotor. Mas por que você quer ser juiz? Eu quero ser juiz porque... Tem que ter um porquê. Porque se eu ficar no porquê, no porquê, eu não serei um bom juiz. Agora, quando eu consigo perceber, dando o exemplo do juiz, olha o poder que tem nas mãos um juiz. Você decide se uma criança fica com um pai ou se fica com uma mãe. Você decide se aquela pessoa será presa ou não será presa. O tempo em que aquela pessoa será presa. Você decide se alguém que está reivindicando uma cirurgia, porque o plano de saúde não cobre, terá direito ou não. Olha o poder que você tem nas mãos. Agora, se você não tem essa consciência, aquela pessoa que está ali, ele é um número, é uma estatística, é uma ficha, é uma coisa. Se você tem a consciência, gosta do que você faz, você vai mudar a vida de muita gente pelo poder de ser juiz. Mudar o mundo, né? Mudar a sua contribuição para fazer o mundo melhor. Jornalista, você tem um programa de televisão. O que você diz aqui, quem está em casa, acredita, porque vai te acompanhando, viu tantas entrevistas, rádio, televisão, aí você dá uma informação absolutamente incorreta, a pessoa acreditou, você influencia na vida das pessoas, não que as pessoas não errem, a gente erra, o erro faz parte da vida, mas aqui vai uma coisa que é a dignidade do exercício de cada profissão. É um enfermeiro que pode errar no momento, na sua trajetória, mas ele tem que fazer de tudo para acertar, porque ele sabe que ele está cuidando de alguém vulnerável, que naquele momento é o momento que ela mais precisa de atenção. Ele pode ser um burocrata como enfermeiro, ele entra ali naquele quarto de hospital, dá a injeção e sai. Ou ele pode entrar e falar, tudo bem, está melhor, está com um sorriso mais bonito hoje, passou bem a noite. Por quê? Porque ele vive para a enfermagem, ele sabe a beleza que é isso. E a gente, assim, é um povo tão acolhedor, o brasileiro é um povo carinhoso, o nordestino é um povo assim, é tão gostoso o sorriso que as pessoas têm, o acolhimento, mas às vezes, no dia a dia, a gente vai esquecendo um pouco desses valores e o outro começa a ser invisível. Então, eu não reparo mais no outro, eu entro no elevador e eu não digo boa tarde, bom dia, muito obrigado, porque eu acho que aquela pessoa que trabalha ali faz parte da paisagem. Ela não tem um nome, não tem uma história, não tem uma face. Então, nós precisamos recobrir e redescobrir internamente esses valores que nos fazem estar naquele lugar. É verdade, o senhor falou aí na questão do enfermeiro, do médico, até porque a cura não está no remédio, está dentro das pessoas. Exatamente. Se as pessoas não utilizarem essa questão da motivação. Tem um filme, inclusive, do Robin Williams, que é mais ou menos isso, no hospital, com crianças, com câncer, uma coisa espetacular aquele filme do Robin Williams, não me respondo agora do nome. É, Pat Adams, né? Espetacular. Agora, o Chalita, você falou que se descobriu educador, que é educador, você fez muitas coisas na sua vida. Por exemplo, na abertura do programa aqui, o Gabriel Chalita revelou que se escritou aos 12 anos quando publicou o seu primeiro livro. Aos 15, criou uma coleção destinada a crianças em idade de catequese. A obra dele compõe de mais de 70 títulos. E você me disse aqui fora do ar, que com 9 anos, você já fazia um programa de rádio. Enquanto eu saio, quer dizer, você é um jovem, quer dizer, um aprendiz, um jovem berbe, quer dizer, 9 anos você já era comunicador, já era um jornalista. Já era um jornalista. Eu fui no programa de rádio, a Canção Nova estava começando em Cachoeira Paulista. Você sempre foi católico de família católica? Sempre. Eu queria ser padre, fui para o seminário. Foi. A experiência de seminário para a minha vida foi uma experiência linda. Eu frequento, assim, onde eu estou? Estou na Bélgica dando palestra, eu vou à missa. Às vezes tem um lugar que eu não entendo nada, a República Tcheca. Não entendo a língua ali, mas eu vou à missa. Me faz bem, aquece a minha alma e tal. Mas a Canção Nova estava começando em Cachoeira. E aí eu fui num programa lá, do Sr. Jonas. Nasci em Cachoeira Paulista. Isso. E aí eu comecei a... Mas eu fui ser entrevistado. Era um programa que chamava... Não era Mundo da Criança. Já vou lembrar. E aí eu fui nesse programa e comecei a responder as perguntas, responder as perguntas e tal. Aí me convidaram para apresentar o programa junto. E aí eu virei apresentador... Cantinho da Criança. Cantinho da Criança. Aí eu virei apresentador do programa e fui ficando, né? Fui tratando com comunicação. E é interessante, assim, eu fui gostando disso. Aí eu fui para o seminário, saí um pouco da Canção Nova. A minha vida de seminário foi uma vida muito bonita, porque eu convivei com padres muito especiais, pessoas iluminadas, né? A filosofia me ajudou a desenvolver várias questões com relação ao ser humano. Agora, a minha história de escritor nasceu num asilo em Cachoeira Paulista. Minha mãe fazia um trabalho voluntário no asilo. Eu ia junto com a minha mãe. Doze anos. Eu ia com três anos. Três. Dois, três, quatro anos. Aí tinha uma senhora que chamava Dona Hermelinda e ela contava histórias e falava muito e as pessoas não tinham paciência com ela porque ela não parava de falar, né? A Dona Hermelinda não dá pausa. E eu gostava da Dona Hermelinda. Então eu ficava conversando com a Dona Hermelinda. E é engraçado que eu ia incorporando o linguajar dela, né? Então ela falava assim, eu quando morava em São Paulo, fazia uma baldeação na Sé para chegar em tal lugar. A minha mãe disse, vai, Gabriel, eu vou ao banheiro, mas vou fazer uma baldeação pela cozinha porque... E fui incorporando. A Dona Hermelinda foi perdendo a visão. E aí, era assim, ela foi me emprestando livros, né? Bem, é parecido com a genial escritora do Ceará, Raquel de Queiroz, né? Que com cinco anos começou a ler e disse que não entendia nada. Mas ela me emprestava livros. Aí eu já tinha dez, era mais velho que a Raquel. E eu lia os livros e também não entendia. Ela perguntava para mim, você leu? Eu li. Você gostou? Eu falei, gostei muito. Ela falou assim, você entendeu? Eu falei, não entendi nada, mas eu gostei. E ela dizia assim, não faz mal, as palavras são mágicas e quando você menos perceber, elas vão tomando conta de você. Continue lendo. Ela foi perdendo a visão e eu comecei a ler para ela, para a Dona Hermelinda. Aí, com onze anos, ela dizia assim para mim, Gabriel, você lê muito bonito, por que você não vira escritor? Eu falei, como é que faz para virar escritor? Ela falou assim, você escreve alguma coisa, lê para mim, eu digo, você está bom, você está ruim. Eu falei, mas eu escrevo sobre o que? Sobre o que você quiser. Aí eu escrevi assim, liberdade, liberdade é mais ou menos assim, é fazer o que quiser, acordar a hora que quiser e dormir a hora que quiser e para a escola se quiser. Uma bobagem, né? Onze anos de idade. Aí ela falou para mim, você se emocionou com isso que você escreveu? Eu falei, o que é se emocionar? Ela falou, aprenda uma coisa, a literatura é a história dos sentimentos, tem que tocar na alma. O que te faz chorar? Eu falei, o que me faz chorar? É que eu tenho um irmão com Down, com síndrome de Down e eu rezo muito para Deus, para ele ficar bom, para ele brincar comigo e Deus não me ouve. Não sei se Deus não gosta de mim. Ela falou, por que você não escreve uma carta para Deus perguntando por que ele não te ouve? Aí nasceu o primeiro livro. Era uma carta para Deus, chama Deus, só queria ser poeta. Aí depois que vinha essa coleção, aí eu já tinha 15 anos na coleção. Essa dona Hermelina, já se foi? Já se foi. Ela não seria um anjo? Ela seria um anjo. E ela foi uma mulher tão incrível, porque assim, chegou uma época, até os 20 anos, eu acho que até os 20 anos eu publiquei uns 10, 12 livros, ou não mais, a coleção de caráter tinha 7 livros, enfim, mas todos os livros eu levava, eu lia para ela e eu dava muito presente para ela. E aí chegou no Natal, num dos Natais, eu falei, dona Hermelina, o que eu vou dar de presente para a senhora? Ela falou, pelo amor de Deus, não quero mais presente. Não, eu preciso de alguma coisa. Você me mandou três televisores, eu sou cega, então nem adianta, você me manda um monte de vestido, eu não saio da cama. Doce, não mais, chega, todo dia alguém traz chocolate, mas a senhora adquirei alguma coisa, ela falou assim, convence meus filhos de me visitar então. E os filhos nunca mais visitaram a mãe. E eu consegui levar o filho, mas ela já não entendia, não reconheceu o filho, e ela morreu logo depois. Mas é incrível, e eu digo isso assim, porque tem tanta gente na nossa vida, e tantas pessoas especiais, que são generosas, e que compreendem a beleza da generosidade, e que ajudam outras pessoas. Em diversas situações, pode ser um taxista, entra alguém no táxi, está arrasado, porque brigou com a namorada, o taxista ouve aquela história, e fala, sabe o que comigo já aconteceu? Eu achei que o mundo fosse acabar, e passou, porque dor de paixão é assim, dói, 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 e um dia você abre a janela, e já foi. Pronto, o taxista fez a diferença na vida daquela pessoa. É que quando a gente não tem paciência de ouvir, a gente acaba não percebendo essa beleza desse mundo relacional. Agora, Chaleta, você começou a ajudar cedo, não é? Quer dizer, essa dona Hermelinda foi um dom na sua vida, foi uma bênção, não é de Deus, não tenho dúvida disso, um anjo na sua vida. E você estudou muito, estudou comunicação, simiótica, filosofia, direitos, ciências sociais, atuou em ONGs. Onde é que você quer chegar, Chaleta? Deputado federal, que não se candidatou nestas eleições, por quê? E as pessoas ficaram impressionadas, porque eu estava em primeiro nas pesquisas. exato, quer dizer, com a votação, foi candidata para o efeito de São Paulo, uma votação espetacular, etc., e de repente, você escreveu um livro, Os Dez Mandamentos da Ética, você daria uma grande contribuição nesse sentido, num ponto em que este país está necessitado, já hoje estourou, um novo escândalo, muita gente presa, quer dizer, parece que o Brasil, parece que quando a gente pensa que o Brasil vai, aí o Brasil cai de novo, e a gente fica naquela desesperança, porque isso cria uma desesperança na nação. Exatamente. Eu não gosto de estimular as pessoas na política, mas assim, eu já fiquei muitas vezes frustrado na política. Então, é interessante isso, porque eu fui vereador primeiro lá com 19 anos, aí eu resolvi não ser mais político, e fiz as três faculdades, você foi presidente da Câmara, aí foi estudar. Com 19 anos, aí foi estudar. Foi estudar. Com 19, eu já tinha terminado a primeira faculdade de filosofia, aí comecei o mestrado, conheci o Montoro, que foi governador de São Paulo, nessa época. Eu conheci o Montoro quando era seminarista, tinha 15 anos. Por isso que você foi para o PSDB. Por isso que eu fui para o PSDB. E aí eu tive uma relação... O Montoro político maravilhoso. Nossa, o Montoro era incrível. Ele me viu, e foi tão engraçado, porque assim, eu era seminarista, o padre havia morrido, o Monsenhor, na véspera da Semana Santa, em Bananal, que é uma cidade turística lá de São Paulo. E não tinha padre, então, eu não consagrava as hostas, mas fazia a celebração toda. E o Montoro era governador, querendo me conhecer. E eu não sabia nem o que era governador, porque o meu foco era igreja, e eu acho que foi tão natural que ele acabou gostando muito de mim com isso. E me incentivou muito. O Montoro foi um segundo pai para mim. Mas aí eu fui candidato a vereador quando eu saí do seminário e resolvi sair da política. E foi ótimo, porque eu dirigi escolas em São Paulo, tive uma experiência internacional e resolvi que não voltaria para a política. O meu caminho não era a política. Quando o Alckmin virou governador, um dia, numa palestra minha, em que eu estava dizendo sobre o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele falou, eu queria que você colocasse na prática essa sua teoria. Resolve o problema da FEBEM para mim. Eu quero te dar a FEBEM de São Paulo para você resolver. Foi aí que eu aceitei voltar para a política, para resolver a FEBEM. E foi uma experiência maravilhosa na minha vida. A FEBEM tinha muitas rebeliões em São Paulo, a gente conseguiu acabar com aquelas rebeliões, e tudo com um trabalho concreto, objetivo, arrumando emprego para os jovens. Eu entrava nas unidades, eu ia decorando o nome deles, porque eu queria mostrar para eles que eles podiam ter uma história. E o grande problema, aliás, no Brasil todo, do sistema prisional, das entidades que cuidam de crianças em conflito, de adolescentes em conflito com a lei, é que não tem saída. O adolescente sai, quem é que vai dar um emprego para alguém que foi para a prisão? Então, ele não tem muita alternativa. Aí, eu fui para a Secretaria da Educação, que também foi uma experiência linda lá, fiquei cinco anos como secretário, e resolvi que eu não ia ser mais político. Eu ia cuidar da minha vida literária. Mas, voltei a ser vereador para ajudar o Alckmin, quando ele foi candidato. Enfim, depois deputado. E agora, eu fiquei pensando assim, esse ano... Essa é a sua candidatura, prefeito. A gente vai falar já, já, sobre ela. Porque eu vou fazer aqui um intervalo. Vamos lá. E aí, você vai explicar por que você resolveu não ser mais candidato. O Gabriel Chalité, deputado federal, está concluindo o seu mandato, que será concluído no dia 31 de janeiro, já que no dia 1º de fevereiro, toma posse o novo Congresso eleito nas eleições deste ano. E ele não concorreu, embora as pesquisas o apontassem como um dos favoritos a ganhar um novo mandato por São Paulo. E ele não concorreu, não se candidatou, portanto, não vai estar no próximo Congresso Nacional. E a gente vai já, já, falar. E eu quero, já, já, que você me dê uma visão sobre o que você pensa dessa situação atual das crianças, as drogas, o ECA. Os meninos estão se envolvendo em homicídios duros, homicídios, vez por outra. Aqui mesmo, em Fortaleza, teve agora, recentemente, um homicídio envolvendo um pastor, dois menores. Um tiro fatal, etc. Então, isso reacende um monte de debates, de compressões. Reduz ou não reduz a maioridade penal, endurece ou não endurece a lei. Eu queria ouvir a tua opinião de alguém que já meteu a mão na massa, na FEBEM, naquela história que você fez realmente um bom trabalho. Estou aqui com o Gabriel Chalita, que é deputado federal, é um educador, não é? Um pensador católico e está em Fortaleza porque ele participou de uma palestra. Ele teve um encontro maravilhoso com jovens trazido aqui pela Estácio Fic. Na sexta-feira passada, ele proferiu palestras sobre o tema Inteligência Alfa no Centro de Eventos, aqui na capital. Vou fazer o intervalo. A gente volta já. O tráfico de animais selvagens está esvaziando nossas florestas. Junte-se à luta dos médicos veterinários e zootecnistas no combate a esse crime. Não compre animais ilegalmente. Denuncie. Acesse o site e saiba mais. Conselho Federal de Medicina Veterinária E termina o primeiro tempo. E aí, galera? Vamos aproveitar o intervalo e partir para cima da Dengue? Quem está comigo? Um, dois, três, time! Proteger a sua casa da Dengue custa só um tempinho e pode livrar você e toda a vizinhança de um grande problema. Fique atento aos locais que podem acumular água e mantenha-os sempre limpos. E aí, já começou o segundo tempo? Ainda não, Cafu. Ó, dá tempo de fechar esse lixo que você esqueceu, hein? Não dê tempo para a Dengue. Turminha do MPF Assento de gente grande para gente pequena O Ministério Público Federal defende os nossos direitos. Mas, professor, os meus direitos? Os seus? De quem? Não de uma, duas pessoas, Malu. Mas os direitos de todos os brasileiros. Por exemplo, você pede para alguém comprar seu lanche e ele pega o seu dinheiro e some. Vou atrás do meu dinheiro. Pois é. Se fosse dinheiro público para comprar a merenda escolar de todos os alunos, o Ministério Público Federal é que entraria em ação. Ah, entendi, professor. Ministério Público Federal pelo que é de todos. Ministério Público Federal Seu direito, nosso dever. Voltamos com o programa Questão de Óbios. Estou recebendo aqui, muita honra minha do programa, o Gabriel Chalita, deputado federal, educador, escritor, comunicador, apresenta programa de televisão e começou como jornalista aos nove anos. Ele contou essa história agora há pouco. Ele está aqui comigo, é o meu convidado no programa Questão de Óbios. Chalita, me diga uma coisa. Por que não, candidato? É, é, é. Renato... Por que você não quis ser deputado federal no momento em que, pelo menos agora, se anuncia que vai sair a reforma política, muitas outras reformas, porque a nação exige mudanças. A própria presidente, entendeu o recado, disse que vai fazer um segundo governo, mas mudando e ela sabe que precisa mudar. Então, nesse momento, você não foi para o Congresso porque... É engraçado isso porque as pessoas ficam um pouco impressionadas porque é muito difícil você ter essa, esse desprendimento, assim, né? Mas você não quer mais ser deputado. É porque o normal é querer ficar lá até... Dez legislaturas, onze, quanto Deus permitir. Eu acho assim, eu cumpri o meu papel como deputado, eu presidi a Comissão de Educação, nós escrevemos o Plano Nacional de Educação, o PNE, que é um plano, assim, que não há um educador que critique o plano. Nós conseguimos, assim, com toda aquela complexidade do Congresso, eu presidi a Comissão de Educação elaborar um plano exemplar para o Brasil. E aí eu refleti um pouco no momento que eu estou vivendo a minha vida, né? Eu, esse ano, abri a feira lá de Frankfurt, na Alemanha. Tive na França, agora, num Congresso de Educação sobre o Lê. Viajo o tempo todo, né? Por exemplo, essa semana aqui em... em Fortaleza, tive antes em Recife, depois Juazeiro do Norte, aí Belém, Macapá, e eu gosto muito disso, né? E o Congresso prende muito, ficar no Congresso, e como eu fiz o que eu queria, que era fazer o Plano Nacional... eu não ia frequentar as sessões, aí eu ia dizer, olha aí, deputado, não aparece, etc. Exatamente. Agora, você tem razão quando você fala da reforma política, Renato, porque não tem cabimento um país ter quase 40 partidos políticos. Não existe, né? Não existe. Você não tem 40 ideologias, não existe, né? Isso é um balcone de negócio, né? É da política brasileira. Então, assim, vai precisar voltar a cláusula de barreira, né? Você precisa ter quatro ou cinco partidos políticos, não tem condições, né? Da política brasileira ela se desenvolver dessa maneira. Melhorar o fazer político, né? E qualquer que seja o presidente da República, ele não consegue, por mais que ele queira, olha a corrupção nesse órgão, naquele órgão, sim, mas você tem que distribuir pelos partidos políticos, senão você não tem governabilidade. E a Petrobras, né? Isso vale para a presidência da República, vale para os governos do Estado, vale para as prefeituras municipais, você tem que ter um rearranjo do processo político. Eu sinto que as pessoas hoje, elas estão mais atentas, a mídia mais atenta, as redes sociais ajudam muito, apesar de ter muita mentira nas redes sociais também, mas é um caminho de fiscalização. Agora, o Brasil, na minha modesta opinião, precisa de uma coisa para ser o grande país, Porque é educação. Hoje, assim, o Brasil, ele é uma potência econômica, nós somos uma potência econômica, eu tive, eu vi na Alemanha, na França, assim, Brasil, a curiosidade que as pessoas têm, elas querem investir no Brasil. Agora, a nossa educação, ela tem uma qualidade tão ruim que a gente não consegue disputar com os outros países. Não pode um país que está entre as sete, oito potências econômicas ter uma educação de 50º, 60º lugar. Nós estamos na posição 57º no ranking de 65 países. A revista Veja, dessa semana, ou da semana passada, trouxe uma matéria sobre como a Coreia, a Finlândia e, por exemplo, a Polônia consolidaram o sistema de educação, uma está em terceiro, outra está em quatro, outra está em décimo segundo. Em pouco tempo, isso é coisa de 20 anos. A China, a China passou a Finlândia, agora tem... Agora, o que eles fizeram lá? Fizeram uma mudança radical nos conteúdos, os currículos. O Brasil perde muito tempo ensinando coisas que não têm utilidade. A escola brasileira é completamente desinteressante, vocês sabem disso. O resultado é que está tudo errado. Como é que o Brasil, o país do tamanho do Brasil, com o potencial que tem o Brasil, com o dinheiro que tem o Brasil, está em uma posição de número 57. Nós não vamos para lugar nenhum desse jeito. Espera aí, de três coisas, na minha opinião, para melhor a educação. É isso que eu ia lhe perguntar. Primeira coisa, professor. Professor tem que ser valorizado. Isso. Essa tem que ser uma profissão do desejo das pessoas. Hoje, por exemplo, quem dá aula de física nas escolas do Brasil, apenas 78% tem diploma... 78% não tem diploma de física, você tem 12% com diploma. Química é por aí, 70% não tem diploma, você não encontra professor. Então, você tem que valorizar o professor. O primeiro ponto é valorizar, porque o professor é alma da educação. Ele entra na sala de aula e é ali que ele realiza o seu ofício de educar as pessoas. Segundo ponto, currículo. O que você disse? Currículo. Currículo tem que ser interessante. As escolas têm que ser em tempo integral. A Polônia passou tudo para tempo integral, né? A China, os alunos têm aula das 7h às 5h da tarde, mas quem quiser estudar línguas, estuda até 10h à noite. Não é a nossa realidade ficar até as 10h, mas é a nossa realidade ficar até 4h, 5h da tarde, que é a realidade da educação europeia, que é da Finlândia. E o terceiro ponto, família para a escola. Hoje, os antivalores, eles são tão fortes que você tem que dialogar com a família o tempo todo para ajudar a família a perceber que ela é educadora por excelência. Pai e mãe acham que manda para a escola e não tem que ser pai e mãe. E a base está dentro de casa. A base está ali, né? É o pai e a mãe percebendo a responsabilidade que ele tem na relação com os filhos. É verdade. Essa questão dos valores é fundamental. Precisa ter uma discussão. E outra coisa também, eu acho que o professor tem que ser valorizado, mas tem que ser cobrado também. Tem que ser cobrado, claro. Não dá, mas é resultado. Tem que ter resultados. Agora, não dá para um professor ganhar 800 reais por mês, 900 reais por mês. Não dá. Ninguém quer ser professor. Não dá. Porque você tem que trabalhar em mais de um lugar. É complexo hoje, porque como os alunos vêm com uma ausência de educação elementar de casa, você tem tudo na escola. Você quer um exemplo? trouxeram os médicos de Cuba, não sei de onde, os mais médicos. Eles em tese ganham 10 mil. No caso de Cuba, tem um problema aí, porque vão a parte de Cuba, etc. Mas 10 mil é o salário. Só vamos imaginar que fizesse o programa mais professor no Brasil. tinha algum professor que viria para ganhar 800 reais no Brasil? Ninguém. Ninguém viria para cá. Então, como é que você quer pagar um salário desse para a nossa gente? Não tem sentido. É como dizer assim para o professor, o que você faz não é importante, não é significativo. O resultado está. Agora, isso é um pacto que governos municipais, estaduais e o governo federal têm que fazer. Se eu pudesse dar uma sugestão à presidenta Dilma, é que ela, na primeira reunião com governadores que ela fizer, depois os governadores com a pós-estomada, ela fale só sobre educação. E ela consiga desenvolver um pacto com eles, porque a responsabilidade educacional está repartida. Então, quem cuida de creche, educação infantil, são as prefeituras. Ensino fundamental, uma parte é prefeitura, uma parte é governo estadual. Ensino médio é governo estadual. Então, o governo federal sozinho não resolve o problema educacional. Mas ele pode dar uma ajuda. Ele pode dar uma ajuda e ele pode criar um movimento nacional com isso. Hoje, a imprensa está muito sensível ao tema da educação. Os empresários estão sensíveis ao tema da educação. Eu encontrei num voo, aliás, um homem de uma simplicidade, que é o Gerdau, ele com a malinha dele foi até ajudar. Ele falou, não, na minha idade ainda consigo pegar a minha mala e tal. Ele sentou do meu lado duas horas falando de educação. Eu comecei a tocar no ponto de economia, ele respondeu uma coisa e falou, Charlita, o que a gente faz para resolver a educação? Então, você vê pessoas de várias áreas que despertaram para isso. ou a gente educa, porque aí vai no problema da violência. A violência é um fracasso da educação. Sem dúvida. Porque você não consegue educar as pessoas para a paz. A Constituição Federal, no artigo 205, ela é preciosa quando ela diz assim, a educação é responsabilidade da família e da escola. E ela tem três objetivos. O primeiro é formar a pessoa, segundo, o cidadão e o terceiro, preparar para o mercado de trabalho. Então, o primeiro objetivo é formar a pessoa. O que é formar uma pessoa? É uma pessoa que sabe que não pode parar em fila dupla, que não pode levar vantagem, que não pode ser corrupta, porque educar para a honestidade, dizer histórias é um hábito, começa de cedo, é ali. E, às vezes, nós queremos que os políticos sejam honestos e nós não somos, porque a gente quer dar um jeito numa multa, quer dar um jeito de entrar em tal universidade, quer dar um jeito de não sei o quê. Às vezes, procura até um deputado para dar um jeito numa multa. Exatamente. É. E é interessante... A hipocrisia está horrível. Comigo, assim, as pessoas vão lá, Xalita, gosto tanto de você, você é religioso como eu, arruma uma vaga para o meu filho na USP. Eu falo, então, o USP é vestibular, seu filho tem que pensar vestibular, tem que ir para... Não, você é muito querido lá. Não, o que a senhora está pedindo é muito errado. E aí você fica... E você sabe que tem gente que fala assim para mim, fala, ah, tá bom. Eu falo, não, não posso falar, tá bom. Tem que ajudar a mulher a refletir sobre o que ela está pedindo, porque ela fala mal dos corruptos e o que ela está pedindo é uma corrupção, né? Então, você tem que... A sociedade, ela tem que ter um olhar mais profundo, que significa ser educado, ser ético, ser correto. Bom, você foi candidato a prefeito de São Paulo, essa foi, então, a sua última candidatura. Você votou na Aécio ou na Dilma? Votei na Dilma. Na Dilma. É, sou do PMDB. Não, mas... Não, eu sei do PMDB, não vem muito ao caso. Porque uma banda do PMDB apoiou o Aécio. É verdade. No Rio Grande do Sul, por exemplo. Na verdade, assim, eu gosto muito do Aécio, eu tenho muito respeito pelo Aécio, acho que ele foi um bom governador. Gosto muito da Anastasia, que foi o governador depois dele lá. O Aécio fez um trabalho educacional muito bom. Agora, eu sinto assim, né? A Dilma, ela tem coisas complicadas, né? Assim, as pessoas falam que a Dilma é muito brava, a Dilma, às vezes, não ouve tanto. Mas eu sinto na Dilma uma mulher, assim, primeiro, com uma sensibilidade social imensa, que é uma sensibilidade do Lula também. Eu não sou aquele político maniqueísta, né? Por exemplo, eu vejo muitas qualidades do Fernando Henrique como eu vejo muitas qualidades no Lula, né? Exatamente. E eu acho que... Os dois têm qualidades e têm defeitos. Os dois têm defeitos. Entre os defeitos e as qualidades da Dilma, o que eu sinto da Dilma? Ela não é fake. Ela é íntegra. Ela é o que ela é. Você veja, ela ganhou eleição, ao invés de ela estar sorrindo, ela estava dando bronca nas pessoas, no momento, estava anunciando o resultado dela. vocês estão fazendo barulho, eu não consigo falar. Porque ela é assim. Então, ela não é uma criação, né? A gente sabe os valores que ela tem. Eu estive muito próximo dela em alguns momentos, na outra campanha, mais do que nessa. E eu sinto, assim, que para o Brasil era um projeto melhor. Por isso que eu votei. Muito bem. E a corrupção? Não lhe assusta? Muito. E a corrupção hoje, ela está em todas as áreas. Ela é assustadora. Eu ouvia conversas no Congresso, as pessoas, elas foram se acostumando com a corrupção, o financiamento das campanhas, ele precisa ser absolutamente repensado. Porque, agora, o... Se essa Petrobras, essa investigação, Chalita, pelo que você ouviu em Brasília, lá, porque hoje, já aprenderam, inclusive, gente graúda, aliás, hoje, no final de semana, de construtores, etc, que são os financiadores. Já tinha, já mais um diretor da Petrobras caiu. Fala, assim, muita gente do Congresso. Sobe alguma coisa dessa República, se a gente for até o fim, a gente tem que ir. Eles dizem lá que tem 90 deputados envolvidos com isso. Se for verdade, o que eu acredito é assim, precisa ir até as últimas consequências com responsabilidade. Eu vi lá que tinha saído uma lista numa revista de cento e tantos deputados, depois sumiu a lista, depois saiu outra lista. Aí, é um desrespeito às pessoas, porque você está destruindo reputações que não têm envolvimento nenhum. Agora, eu acho que tem que ir às últimas consequências e fazer o que tem que ser feito. Nisso, a gente fala assim, muita gente foi presa no governo Dilma. Que bom, né? Que bom. A Itália, quando começaram a aprender, foi melhorando. Tem que fazer uma mão limpa aqui também. Tem que ir resolvendo isso para que sirva de exemplo, para que as pessoas pensem muitas vezes naquilo que elas estão fazendo, para que não fique uma coisa assim, virou um hábito. A corrupção, ela vira um hábito. Não pode virar um hábito. E essas prisões, elas ajudam a servir de exemplo para outras pessoas. E quando as pessoas vão sendo presas, elas vão entregando às outras. Também tem que tomar cuidado, a delação premiada é um bom instituto, mas assim, a pessoa vai dizendo qualquer coisa e ela precisa... Ela tem que provar. Ela tem que provar o que ela está dizendo. A delação premiada, eu acho que é uma grande conquista na sociedade brasileira, porque os outros países mais desenvolvidos também têm isso. Agora, Chaleta, lá em São Paulo, eu queria que você tentasse, para ver se a gente compreende um pouco, o eleitor de São Paulo, ele tem desvio bipolar? Não. Porque, veja bem, você foi candidato a prefeito, teve uma grande votação, aí no segundo turno o paulista elegeu o Haddad, PT. Esse ano teve eleição para governador lá. O Alckmin foi reeleito disparado. O Aécio, a Dilma, apanhou um feio em São Paulo. E o candidato do PT teve uma votação pífia. Quer dizer, em dois anos, claro que São Paulo não é só a capital, mas em dois anos o PT ganhou, saiu de ganhar a prefeitura, há uma situação gastratória, porque o candidato do PT em São Paulo, o Padilha, que foi ministro da saúde, ele teve uma votação pífia. Quer dizer, foi o candidato, o seu candidato, o Skaff, o PMDB, o Skaff. Não estava na campanha. O Skaff e o Alckmin, o Alckmin ganhou no primeiro turno. E para presidente, no segundo turno agora, o Aécio teve mais de 60% dos votos de São Paulo. Como é que explica isso? Na terra que tem um monte de petista forte. Na terra que fundou o PT. Que fundou o PT. O que é isso? Você acha que o PT está arranhado para sempre? Hoje há um grande antipetismo em São Paulo. Eu não acho que para sempre assim. A mídia em São Paulo, ela tem sido muito crítica ao PT. Mas tem que ser crítica, não tem a mídia. Mas ela tem que ser crítica a todos. Eu acho que assim, esses dias o Haddad deu uma entrevista muito feliz, dizendo assim, olha, não tem problema de me criticar, desde que a análise seja de todos e sem inventar fatos. Eu acho que o Haddad vai melhorar a avaliação dele. Ele teve pior, começou a melhorar a avaliação. Eu sinto o Haddad de uma pessoa muito séria. Como eu sinto o Alckmin, muito sério, né? Na verdade, eu acho bom o PSDB ganhar o governo de São Paulo e não ganhar a prefeitura. E o PT ganhar a prefeitura. Dividir. Dividir. Eu acho isso. E tem uma coisa bonita assim, o eleitor vota em quem ele quer, né? Você vê o caso de Pernambuco, que a Marina ganhou, que o candidato apoiado pela família do Haddad do Campos ganhou, aí chega no segundo turno, a inversão foi impressionante. Total. A Dilma teve 70%. Porque o povo decidiu, quer esse, vai, né? Aqui no Ceará, o embate fortíssimo, né? Do PMDB com o PT, o PT apoiado pelo CID, que tem um histórico de excelente gestão aqui, desde o Sobral e tal. Mas é interessante porque o povo vai comparando isso. Agora, a única coisa ruim disso que eu acho, Renato, eu via lá em São Paulo, assim, as pessoas xingando de um lado ou de outro, os exageros, os xingamentos não se justificam. Porque você pode optar... Eu vi na academia que faz ginástica, Chalita, você é o máximo, uma pessoa inteligente como você, não pode votar no PT. Eu falei, por quê? Por que que eu não posso? Eu posso votar em quem quiser. Eu falei, mas você não votou no Alckmin, né? Você não votou no... Eu falei, sim, mas cada momento que você... O Brasil não tem isso de votar num partido, porque com 40 partidos não dá para fazer isso. se você estivesse, assim, republicanos e democratas, trabalhistas e liberais, socialistas... Então, se a gente começar a construir partidos. Tem que começar a partir, porque aí você olha claramente e fala assim, olha, esse aqui... Na verdade, você consegue identificar ideologias no mundo? Quatro, talvez, né? Quatro a cinco, não. Uma mais de direita, uma mais de esquerda, uma social-democrata, intermediária, uma verde e talvez uma de extrema esquerda. Centro, pronto. É. E acabou. Agora, aqui não tem isso. Então, como não há democracia, interna nos partidos, né? Eu estava no PSB. E para o problema de democracia interna, eu saí quase na mesma época que o governador Cid também saiu e outras pessoas saíam. Mas por que que trocou de partido? A Marina, quantas vezes ela tocou de partido? Quatro vezes? Porque você entra no partido, aí não é que a sua voz ela tem que decidir, mas você quer participar de um debate. Você quer... A Marina tocou duas vezes. Partido Verde. PT primeiro? Era PT. E aí, Partido Verde e agora... Rede PSB. É porque o Rede nem existe. É. Mas, enfim, porque é uma estrutura muito complexa, assim, de... Deveria existir um processo interno democrático nos partidos. No fundo, assim, o PT tem um pouco isso, porque eles brigam lá dentro para decidir. O PSDB tem um pouco isso, você não tem um dono só do partido, mas tirando isso, na maior parte dos partidos você tem um dono, ele que manda no partido. São os verdadeiros cartões. Agora, Charlita, você falou do ECA e falou do trabalho que você fez lá na Febense. O que você pensa mesmo do ECA, da lei penal brasileira? Nós estamos numa sociedade muito violenta, o Brasil, o Brasil, agora no mapa da violência, o Brasil, mais de 50 mil homicídios, isso é um número absurdo. isso não bate com a melhoria social dos últimos 10 anos. Nos últimos 10 anos nós melhoramos, socialmente melhoramos. Teve avanço? Teve. Melhorou as oportunidades? Melhorou. Jovens de classe média, baixa, pobres, tiveram acesso à universidade? Tiveram. Melhorou a questão da expansão do ensino técnico? Melhorou as escolas técnicas, etc. No entanto, a violência explodiu na minha cidade. O que é isso? E o que é que você acha do ECA e dessa proposta que pretende para alguns casos... Reduzir a maioridade penal. Não é nem reduzir, eu digo aplicar a lei com mais dureza para alguns casos de menores que já tem um histórico de violência já. É. Como é que você vê isso? Olha, se reduzir a maioridade, eu acho que não vai resolver. Tá. Por que eu acho que não vai resolver? Porque é estatístico, é análise que você faz de qual é o percentual de crimes graves cometidos por adolescentes e qual é o percentual cometido pelos adultos. proporcionalmente é irrisório, né? Eu me lembro a minha realidade de São Paulo e da FEBEM, nós tínhamos quase seis mil adolescentes, né? Desses seis mil que praticaram homicídio e tal, você tinha menos de cem, né? A maior parte é tráfico, enfim, furto, roubo. Eu acho que muitos iam para a FEBEM sem precisar ir para a FEBEM e a gente criou programas lá de empregabilidade dos estudos. No caso da FEBEM formando aquele tampinha, Como é o nome daquele... Chapinha. Chapinha. Tem uma coisa também que acontece, que alguns que defendem a diminuição da maioridade é o seguinte, há alguns adolescentes que assumem crime que não praticaram para salvar o adulto, né? Então, se você diminuiu, mas se você vai diminuindo, vai chegar numa criança e vai continuar diminuindo. Eu acho que isso vai tapar o sol com a peneira, assim. Na minha visão, você precisa de dois caminhos fundamentais. Um, é de fato melhorar a educação, porque todos os países que fizeram isso conseguiram melhorar a questão da segurança. Essa é a saída. Essa é a saída. Tem que ocupar o jovem. O jovem, ele pode ser um grande problema. Um jovem desocupado é um problema, assim. Então, ele tem que estudar o dia inteiro, ele tem que estudar e trabalhar, ele tem que desenvolver habilidades, fazer esporte, música... Porque ele não tem muita consciência dos riscos que ele corre. Então, ele vai numa moto a 150 por hora em pé, porque ele não tem noção da morte. Noção da transgressão, né? Da transgressão, exatamente. Então, a primeira coisa é isso. E não tem maturidade, né? Não tem maturidade. Não tem maturidade. Quando eu fui secretário da educação, a gente reduziu em 80% o índice de violência escolar em São Paulo, com programas de esporte, cultura, abertura de escola em final de semana, ocupando o jovem. E o segundo ponto é uma polícia inteligente, né? Hoje você vê cidades como Nova York, né? Eu fui várias... Quando eu fui candidato a prefeito, eu fui me encontrar com o Juliane. O que eles fizeram lá, né? Tolerância zero. Tolerância zero. Então, de um lado, você tinha uma polícia que prendia mesmo, efetivamente, mas ao mesmo tempo ele criou programas sociais na cidade inteira de Nova York. Então, você dava oportunidade às pessoas de empregabilidade, de cultura, de esporte e ao mesmo tempo você agia com rigor. Hoje a gente não faz isso. As nossas penitenciárias, elas são horrendas. Uma vez, o ministro da Justiça cometeu um ato falho, né? O Zé Eduardo falou assim, Deus me livre de entrar numa prisão. Foi usado lá no julgamento do Pires Olado. É. A fala do ministro. A fala do ministro. Porque é horrendo. E aí você diz o seguinte, mas o conceito da pena é recuperar essas pessoas. Até porque a maior parte de quem vai para o centro penitenciário não é um bandido de alta periculosidade. É que quando a gente fala assim, um adolescente matou uma pessoa, isso é uma exceção. Não é a regra, né? Então, a regra são pessoas que chegaram lá porque erraram e que se você der uma oportunidade, elas vão construir a vida de uma outra maneira. Quando eu criei um programa de emprego na FEBEM, que a Fundação Bradesco ajudou a dar formação, eles saíam trabalhando, dos 3 mil jovens que nós arrumamos emprego e bolsa de estudos, um voltou para a FEBEM. De 3 mil. Porque quando você dá uma chance para eles, você está dizendo assim, olha, você caiu, você errou, mas eu estou te dando a oportunidade de você ter a carteira de trabalho assinado, você vai se formar, sua mãe vai vir na formatura. Nós desenvolvemos um livro que eles escreviam para as mães pedindo desculpas do que fizeram. trabalhando a sensibilidade deles. Agora, isso, o político, ele tem que acreditar em gente. Quando você não acredita, você fala, mas eu vou gastar tanto dinheiro com isso, se eu inaugurar uma obra aqui, vai chamar mais atenção. Então, é esse olhar mais carinhoso para o ser humano, mais consciente do seu papel, é que nos falta. E um projeto de longo prazo. Por que educação é uma tragédia? Porque cada governante que vem, destrói o que o anterior fez e começa uma coisa nova. Quer inventar a roda. Quer inventar a roda. Aí você joga fora tudo o que foi feito. Xalita, eu estou no final do programa já. Lamentavelmente, o tempo passou mais. Eu sou professor, falo muito. Ótimo. Agora, veja bem, você é católico, não é um pensador católico. Onde é que a fé, a religião poderia ser utilizada nessa questão de reconstrução de valores? Eu sei que isso é muito delicado, porque a nação é laica, o Estado é laico, etc. Mas o Estado é laico, mas o país é um país religioso. 98% do Brasil é cristão, 80% é católico, outras religiões, etc. Quer dizer, o Estado é laico, ok, mas o nosso país... Não é antirreligioso, é laico, mas não é antirreligioso. Ele foi fundado como uma missa. Quer dizer, qual é a maior cidade do país? São Paulo, é o nome de um santo, São Luís. O Cristo Redentor é um símbolo turístico, mas é um símbolo também cristão. E ninguém vai sair quebrando o Cristo Redentor, trocando o nome de São Paulo, porque o Estado é laico. Onde é que podia entrar nisso? Porque eu acho que essa questão dos valores, elas poderiam ser utilizadas. Eu sei que tem muita gente radical que acha que não, religião não tem nada a ver com escola, etc. Mas eu acho que o Brasil piorou muito quando a gente começou essa cisão, sabe? Valores como moral e cívica. Eu não sei... Que achavam que era da ditabela. Eu não sei qual era coisa ruim, você incutir valores nacionalistas nas escolas, ah, porque é ditadura, o que é isso? Nacionalismo não tem nada a ver com ditadura. Eu coloquei no nacional quando eu era secretário em São Paulo e aí falaram que eu estava voltando para a ditadura para o vinho nacional. E não é uma ditadura? Pelo amor de Deus. Para concordar com você, por exemplo, nessa época da Febem, eu liguei para o Dom Fernando, para o Pai e Marcelo e pedi para eles fazerem um trabalho em uma unidade da Febem. E o Pai e Marcelo concordou, no momento, aí eu liguei para o Dom Oranique, hoje é cadeau do Rio, numa outra unidade, Dom Pedro e tal. Aí eu liguei para os evangélicos que eu conhecia e eu consegui fazer uma grande reunião com o núcleo das igrejas evangélicas lá. O que eu pedia para eles? Para eles visitarem jovens na Febem. Então não é que a Febem virou de uma religião ou de outra, mas cada vez que chegava um Pai e Marcelo, imagina o Pai e Marcelo quando entrou, aqueles adolescentes olhando para ele, como eu fazia com arte também. Paulo Altran fez trabalho voluntário lá, Regina Duarte fez trabalho. Me lembro da Regina, quando terminou uma peça, um menino levantou a mão e falou assim, a senhora está ganhando quanto para vir aqui? Ela falou nada. Nada? Mas por que a senhora veio? Então é, porque o secretário Ixali também falou bem de vocês e aí eu quis conhecer vocês. Aí os meninos começam a chorar. Porque no fundo são pessoas que viveram um calvário. Ninguém chega a Febem à toa. É uma história de desagregação familiar, de destruição de pessoas. Então eu acredito que a religião tem esse papel fundamental. E eu respeito todas as religiões. Acho que a única coisa ruim da religião é o fundamentalismo, o radicalismo, quando você acha que a verdade é sua e o outro não presta. Tirando isso, não há mal nenhum. Eu coloquei o ensino religioso nas escolas de São Paulo de uma forma correta, respeitosa, num diálogo com as religiões. Vamos estudar valores, história das religiões, ajudar essas pessoas a desenvolver esses valores. Eu acredito profundamente nisso. O que é que tem de errado que você possa despertar a fé nas pessoas? O que é que tem de errado? As pessoas vão ter o poder discricionário de tomar as decisões. O que é que é mal? Eu não vejo, sabe? E você não está obrigando ninguém? Não. Você está apresentando isso? Não tem. Eu acho que não. Até porque você falou em fundamentos, fundamentalismo, etc. O grande líder religioso hoje do mundo contemporâneo, que é o Papa, esse Papa maravilhoso. Maravilhoso. O que é que esse Papa dá de demonstração, de praxis ao mundo, se não é a tolerância, a partilha, a convivência com os contrários, inclusive com outras religiões. O Renato, cada humilha dele, é de uma simplicidade. É espetacular. Esse Papa é espetacular. Quando ele chegou em Aparecida, ele falou assim, eu quero deixar três mensagens para vocês. A primeira mensagem é a esperança. Guardem a esperança, não joguem fora a esperança. A segunda mensagem é se permitam surpreender por Deus. E a terceira mensagem é celebrem alegria, porque um cristão nasceu para ser feliz. Quando ele chega lá, eu estava junto quando a gente chegou no Brasil, ele falou, eu peço licença para entrar no portal do coração do povo brasileiro, porque eu sei que, o jeito, e as coisas que ele diz, aí vai visitar um amigo dele que é rabino, imagina um Papa com rabino, vai visitar um amigo dele que é evangélico, aí pergunta, pode batizar um filho de mãe solteira? Ele falou assim, não existe mãe solteira, ou é mãe ou não é mãe. Batize, uma criança tem que ser batizada. Então, o jeito, o carinho, a visão dele com relação aos homossexuais, a questão de acolhimento. O que é isso? Quem sou eu para julgar um homossexual que vem para a igreja para conversar com Deus? E Jesus é isso, é o acolhimento. Não há momento na vida de Jesus que você veja preconceito. Os grupos que sofriam o maior preconceito naquela época foram os grupos que Jesus mais acolheu, leprosos, mulheres, as prostitutas, chamadas prostitutas. Aquele encontro dele com a prostituta, quando os homens iam apedrejar, o saudoso Miguel Reale nos dava isso no direito, usava esse exemplo. Quando os homens vão jogar pedra e dizem para Jesus, mas na lei mosaica está escrito que uma mulher pega em adultério e deve ser apedrejada. Jesus não diz, rasguem a lei ou não cumpram a lei ou cumpram, ele ilumina a lei. Ele fala assim, atire a primeira pedra quem não tem pecado. Quem não tem pecado. É incrível isso. Então, quer dizer, achar que esses valores vão destruir o Estado, pelo contrário, é isso que edifica a pessoa humana. E o que é uma nação senão o seu povo? Como é que você fortalece uma nação se você não reforça as bases de valores desse povo, que é a essência da nação? E mesmo a inteligência alfa, aliás, eu quero agradecer as pessoas da Estácio, que é uma universidade maravilhosa, crescendo cada vez mais, foi muito legal, mas eu uso esses exemplos de Jesus, usei esses exemplos, uso sempre para falar de uma palestra de educação. E não é assim, vou fazer uma catequese com eles, não, é eu despertar para esses valores, para a convivência, para o respeito, para a construção coletiva das pessoas. Enfim. Maravilha. Obrigado, Chaleta, por ter vindo. Agradeço Fortaleza, Ceará, quero voltar aqui muitas vezes, esse povo incrível, sabe que a ocasião que eu mais vendi livros, num lançamento de livro, foi uma vez aqui que foram 7 mil livros. Foi. A fila de professores não acabava tanto, todas as vezes que eu venho no Ceará eu sou tratado com muito carinho, eu só tenho que agradecer esse povo maravilhoso aqui do Ceará. E eu faço o convite, toda vez que vier ao Ceará, vem aqui no Questão de Órgula. É um prazer, Renato. Obrigado. Vai ser sempre muito bom recebê-lo aqui. Foi uma honra. Muito obrigado. O prazer foi todo meu. Gabriel Chalita, aqui hoje, no programa Questão de Órgula. O programa fica por aqui, a gente volta amanhã. Até lá. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.